A gente vai entrando ao vivo, vou mandar convite para a Rosemarie, para ver se ela vai entrar na live. Vou mandar para o Samuel, para o Rodolfito, eu sou bonito no natural. Tira esse delay daí. Vamos lá. Esperamos o pessoal entrar. Que horas são aí? Acho que eu entrei um pouquinho antes, né? Eu soube gente não. Eu soube gente não. Tornando, títronão, títronão, títronão. Tão, títronão. Tão, títronão. É! Chamar todo mundo que der para chamar aqui Vai lá, faz o fundo musical aí Liga o piano aqui do lado aqui para cantar para o pessoal Você não está dando conta, né? Sem voz Vem cá, aparece aqui para falar um oi para o pessoal A Liz já está aqui Aí está a dificuldade, quem consegue aparecer sem filtro, né? Olha, Liz, eu não sei Eu olhei no relógio aqui E no meu relógio já é Já é cinco e meia Mas eu acho que ele está adiantado nisso Mas é bom que a gente vai entrando, né? E assim a gente vai começar Tira esse delay que está atrapalhando eu falar O delay O Samuel aí Ficou ouvindo aí e me atrapalha aqui Ah, mas não consigo Espera aí Deixa eu ver se atrapalha Agora ficou bom Paz, paz Todo mundo aí que está chegando Deus abençoe Marcos, o Jotinha Tira o Samuel daí O delay Hoje a gente vai fazer uma live aqui Toda sexta-feira Só para quem ainda não sabe Toda sexta-feira Às 17h30 Eu tenho essa live aqui Ela nunca tem um tema específico, né? Ela é aleatória O que surgir a gente conversa Mas hoje de forma especial Eu estive convidando algumas pessoas, né? Para estarem aqui nessa live E elas vão Vou tentar ver se elas chegam aqui Um abração aí para o Pedro Um abraço para o meu irmãozão O Everson Pensa num cara assim Que tem meu coração Uma paixão pelo rádio Um profissionalismo gigantesco Everson Henrique Deus abençoe, meu querido E aí hoje eu chamei Para quem acompanha Não só o meu perfil Mas o perfil da 7AC Do pessoal nosso A gente esteve agora Na última semana No Rio Grande do Sul E a gente vai trazer aqui Um pouquinho Dessa viagem Um pouquinho das coisas Que a gente vivenciou lá Até para a gente dar risada Para a gente poder comentar Um pouquinho mais A Rose está evitando aparecer Porque ela não é bonita No natural que nem eu Eu sou linda Oi gente Tudo bem com vocês? Eu sou linda e maravilhosa Mas estou gripada ainda Ué, desde quando o gripe Deixa a gente feio? Então hoje a gente vai trazer Aqui algumas pessoas Deixa eu ver se eu já Começo a chamar aqui Né? Não tem pedido nenhum Como é que eu faço? Como é que eu faço? Para estar aqui dividindo Essa tela comigo também A pastora Jane ficou de vinho aqui, né? Para a gente fazer esse bate-papo Oi! E aí? Só um pouquinho A gente está aqui no carro Oi, irmão Martinelli Estou tentando botar aqui Oi, irmão Martinelli E aí, Chico? Eu tenho que me perguntar aqui Na minha casa Tá bom Vamos para eu parar de novo Deixa eu ver se eu consigo aqui Pera aí Acho que vai dar Vocês estão escutando? Escutando bem Bom demais Agora sim Cadê o Marquinhos? Aê! Sabe que essa história de Esse bagulho aí Esse aí é top de linha Eu coloco aqui Eu não falo muito alto Tu sabe que essa história de Marquinhos aí Está me deixando irritada já? Mas esse cara ganhou o coração da banda toda É, né? É por isso que eu estou com ele há 15 anos já Então, é Aí estão os segredos Está explicado, né? Os meninos que estão apaixonados Ele é joieiro, né? O tempo todo dando risada Fazendo isso Se eu te contar Se eu te contar Que eu conheci ele dançando piriguete Não acredita? Não é preciso É Fazer o quê, né? O que Deus faz, né? Deus transforma O homem é dançarino O homem é dançarino, então? É, dançarino Deu para ver lá nos vídeos, né? Dançando As músicas de 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 Gauchesca, né? Sei O que eu ia dizer para ti? Ó, balão Como é que está Como é que está o vazio aí Para nós Está profundo aqui Não tem uma pessoa que a gente fale Que Estão com saudade Alguns áudios Alguns áudios Que vocês mandam Ou que vocês mandaram Nesse período Eu sempre compartilho Lá no grupo Com os meninos E É uma choradeira É uma choradeira O pessoal gostou muito de vocês O pessoal gostou muito de vocês Os mais sérios São os mais fora O Felipe está bem O Felipe está até com o olho inchado Quem olha para ele E acha nebar Mas é marrento, né? Mas o coração dele é tudo, né? Dele O Jota aqui O Jota É pequenininho Mas olha Não tem ideia do tamanho Que ele é, né? A Rose Olha É, né? É a bravo Mas o que que é na batera? Meu Deus do céu Eu me impressionei Está melhor do que os pessoal lá Dos Guns N' Roses Aquelas bandas lá Né? Isso aí Vocês estão indo para onde? Na verdade a gente está voltando A gente foi lá na minha cunhada Lá Né? E aí a gente falou Vamos lá Já falamos de vocês Já mostramos o livro Já estava A gente estava lá na Na Lá na No caso do YouTube, né? No link do YouTube da PIB Mostrando Eu estava falando para Para a minha cunhada Eu fui de salto Os dias inteiros O dia que eu fui maloqueira Para estar no YouTube E vai correndo É, meu Deus Mas aonde a gente vai A gente fala sobre vocês, né? Não tem como Ficou uma marca O Chico já não quer mais nem Ele disse assim Mãe, eu não quero mais ver nada Da CTC Porque eu estou com saudade Ele chora O Chico Imagina nós, né? Então a gente está assim Morrendo de saudade Com o vazio mesmo Um impacto aqui A gente escuta Muita gente falando Olha, eu transformei O que Não tem mais desculpa A gente recebeu Quando foi? Segunda-feira ou terça? Terça-feira Um casal de amigo nosso E o rapaz lá Chegou e disse assim Não tem mais desculpa Eu fui com desculpa Eu vivia colocando desculpa Hoje eu não boto mais desculpa Na minha vida Depois que eu vi o irmão lá Fazendo tudo Eu não boto mais desculpa É até uma vergonha na minha cara Se eu botar desculpa Por tudo que, né? Então Mas é por isso Tem gente que não gosta de mim Porque eu acabo Acabo tirando as desculpas delas Na verdade Eu não faço nada demais Eu só tiro delas As desculpas Porque elas deram a vida toda Exatamente Na realidade É que nem eu digo É o verdadeiro Tapa na cara De quem arranja Desculpa pra qualquer coisa É um tapa na cara Né? Porque é algo que é É até uma pessoa Que eu não consigo Não consigo gostar Quem? Essa Rosemary Rosemary Paiva Ah, não fala da minha florzinha Eu amo ela Não Olha só Olha que minha pastiga Claro que não Claro que não Tô quase atravessando o telefone Indo pra ir já Pra dar uns abraços A massa nela Tchau Olha se não é castigo Trabalhar com a professora Tem mais briga Na paz da terra Não é, tadinha Vocês fazem muito bullying Com ela Ela canta demais Ela é demais Normalmente, né? Tchau Oi E aí, Chico? Quando eu vim ali Eu concluí assim Embora ali E eu fiz a pregação Com o capital on-quim ali Eu fiz a pregação E quase chorei É mesmo? Sim É verdade O Chico quase chorou Imagina eu Eu chorei Eu estava morrendo Com o Salcate Ah, mas logo, logo A gente está de volta, Chico Sim Meu Deus E o seu pai E o seu pai Chorou ou não? Não Chorou, sim É Eu não me lembrava Seu pai Segurou, segurou, segurou Lá no aeroporto Aí eu fui Deu um jeitinho Coloquei o Felipe Que é o mais durão Né? Pois é Aí ficou um pouco Estou doido Desabado De chorar Até hoje Ele fala assim Eu não quero muito Falar sobre Ele vê as fotos De vocês Ele já fica assim Num desmanche já Sabe Irmão Martinelli Tchau Ok? Tchau 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 Mas é Sabe Eu vou te dizer assim Olha Durante o ano Todas as coisas Que aconteceram Né? Me mudaram muito E Nessa parte Desse final de semana Me mudou ainda mais Estou chegando Me mudou ainda mais Né? Estou lendo o livro E isso faz eu Eu ficar mais Impressionada Com tudo que aconteceu Durante esse final de semana E mudou muito Meu conceito De novo Né? Como é que eu vou te dizer A questão do transbordar Isso está nítido Para mim Só um momentinho Pronto Agora eu cheguei Isso está nítido Para mim A questão do transbordar E o início do livro É muito sobre isso Olhar para o autor Com o conceito Né? Olhando Sabendo que aquela pessoa Pode ser transformada E isso Está muito nítido Para mim Eu estou Eu estou maravilhada Eu estou maravilhada Muitos conceitos Até hoje Até agora Estão me mudando E eu estou impressionada Porque eu estou Estou me transformando Em uma nova lise A cada dia que passa A cada trechinho Do livro A cada dia Que eu paro E penso No Na 7AC No que eles fizeram Em tudo aquilo Né? Até o final dos cultos Que eu chorava Que nem uma Uma criança desmamada Né? Mas era lindo de ver Cada vez que eu olhava Lá As pessoas chorando Se renovando Eu me lembrava De tudo Que nós todos Passamos Que não foi só Dessa parte Foi da parte Sua também Né? Sim Aí é aquela coisa De pensar Valeu a pena Valeu a pena As dores Valeu a pena Tudo Valeu a pena Até mesmo Quando a gente Teve que cancelar Né? O projeto Porque precisava Amadurecer mais Valeu a pena Porque a gente chegou Até que a gente Viu vidas Renovadas Meu Deus Foi lindo Acho que está cortando Está cortando um pouquinho Essa internet Lise Faz Marcos Deus abençoe Peraí Marcos mandou um recado Aí Faz irmão Martinelli Estou respondendo Aqui O link Com a Lise Está cortando um pouquinho Né? Deixa estabilizar aí Mas a gente Hoje Estou também Aguardando aqui Ver se a pastora Janice Consegue entrar Você não tem Notícia dela Lise? Eu falei com ela Há pouco tempo Liguei pra ela Ela me ligou Perguntando Onde é que ia ser Aí eu mandei Eu disse assim Vai lá no Instagram Porque o Nuno Já te segue Né? Vai lá e chama ele lá Que ele está na página Vai estar ao vivo Né? Mandei o link Pela página do Insta dela Ela ficou de lá Ah, legal Vamos ver Vamos ver quem mais está aqui Só pra gente Pra gente ver A gente dá uma noção aqui Quem está aqui Pra gente chamar Vamos lá Vou chamar aqui O Jotinha Vamos ver se consigo Falar com o Jotinha Às vezes ele está dando aula Ele está assistindo Mas está dando aula Acho que o Dalise saiu Dalise caiu aí O Jota Acho que ele deve estar dando aula Lá Vamos lá Vamos lá Tinha respeito aí Da viagem ao sul E a pessoa O casal responsável Por nos levar lá Como todos puderam acompanhar lá Mas aqui mais uma vez falando Foi a Lise Né? Com o esposo O Marquinho E a gente deve muito A esse casal Não só por ter Encarado esse projeto de frente Mas também Por nos receber com tanto carinho Com tanta Com tanta dedicação Né? Acho que a gente Chegou a se impressionar Com o cuidado Com o carinho deles Com a gente Assim a ponto da gente O tempo todo Ele estava perguntando Está com frio? Está precisando de alguma coisa? E tal A única coisa que eu falei Para ele que eu precisava Era Coca-Cola Mas Foi só Olha quem chegou Eita! E aí, pastora Tudo bem? Tudo, graças a Deus Bem demais Graças a Deus Hoje Hoje você fez Uma meia dúzia De pessoas chorar Né? Hoje a nossa conversa Eu choro Eu choro Eu continuo chorando Oi, meu amor Está aí atrás de ti Tudo bom? Está falando oi Oi, pastora Paz É que eu estou com fome, pastora Ela não me ouve Saudade Só eu ouço Foi o faninho Agora estou te ouvindo Que saudade de ti, amor Muita saudade Muita saudade Muita Cada vez que eu vou Eu choro Ah, chora Esse aqui Esse abençoado aqui Fez todo mundo chorar hoje Com os teus áudios Aí a gente estava tendo Eu peguei os seus áudios E coloquei para eles Né? Coloquei para eles Lá no grupo Da banda E aí eles pediram Pelo amor de Deus Para me parar Eles estavam Largados De tanto chorar Mas foi muito bom Foi muito bom Foi Eu queria aproveitar A Lise Acabou caindo O sinal dela aqui Mas eu queria aproveitar Que você está aí na live Para a gente comentar Um pouquinho Do que foi De como está sendo E como vai ser Daqui para frente Depois De tudo isso que a gente viu Foi tudo muito intenso Né, pastora? Muito Foram dias Foram dias assim Muito intensos Tanto Tanto Ali na presença de Deus Como na diversão Como na bagunça Né? Foram quatro dias Foram quatro dias De Vamos falar assim De amor intenso Né? Verdade De poder de Deus intenso Como eu disse A tua vida Aonde tu passa É um marco Eu vou dizer isso sempre Né? Eu tenho Vinte anos De caminhada Para mais Mas nunca Né? Nesses vinte anos Eu encontrei Alguém que Que pudesse Respirar Jesus Que eu sentisse Realmente De verdade Deus muito pertinho Que eu pudesse Tocar Né? Que eu pudesse Sentir ele Nas tuas Administrações Nos louvores É... Não é um combinado Eu vi que não tem Nada combinado Não tem nada ensaiado Né? É... O louvor É... Ele sai puro A tua palavra Ele sai pura Então assim É... Jesus puro Não tem nada planejado Ah eu faço isso Tu faz aquilo Não É Jesus na hora Fazendo tudo E eu fiquei impressionada Muita gente ficou impressionada Aqui no sul Vai continuar impressionada Porque muita gente Não veio E aquilo que eu te falei E o ano que vem A gente não vai poder Trazer vocês É... Ali na igreja É muito pequeno A gente vai ter que alugar Um pavilhão Né? Porque ficou de vir Caravana De via mão E alvorada E eu tive que pedir Que não viesse Porque eu não ia ter lugar Na igreja pra colocar Como nós não tivemos lugar Realmente Realmente Encheu até a porta Lá, né? É... Tinha gente na rua E gente que foi embora Porque não conseguiu ficar Porque não tinha lugar Amém Se fosse pra senhora destacar Né? Dentro desses dias todos Se fosse pra destacar Um momento Um só Que momento Destacaria? O teu testemunho Sei, mas qual momento? Porque eu ministrei ele Em várias vezes O momento É... Que eu ouvi tu falar É... De quando tu Tava com as tuas dores É... Quando tu tava no hospital E quando tu tava em coma No escuro Que tu te sentia sozinho Como se não tivesse Ninguém do lado Naquele momento ali Naquele momento ali Deu pra entender Que tu nunca esteve sozinho Que Deus nunca te abandonou Em nenhum momento Que ele... Eu consegui entender Que na Bíblia diz Que ele nunca nos deixará, né? E até o fim da terra Até o último dia Ele vai passar com a gente E eu entendi Que ele não nos priva De passar Ele passa Junto com a gente Às vezes a gente pergunta Onde é que tu tá? Né? Por que que eu tô passando Por isso? Por que que me sobreveio Tudo isso na minha vida Se tu é comigo Mas é que muitas vezes A gente não entende A palavra de Deus Que ele diz Que jamais nos deixaria E ele passaria De mão dada Junto com a gente Então naquele momento Que tu diz Que tu estava sozinho Tu não estava sozinho Ele não te privou De passar pela prova Porque ele sabia Que tu ia atravessar Do outro lado Que tu era capaz Eu entendi Que o Senhor não dá Prova, né? Pra soldados pequenos Ele dá prova Pra soldados grandes Ele sabe quem ele escolhe Deu do ventre Deus do ventre Ele disse Ela vai passar por isso Por isso Por isso E o meu nome Será glorificado Nessa pessoa Foi este momento Que marcou bastante A minha vida E olhar pra ti Em todo esse momento De tudo isso que passou E não te ver Falar com alegria Te ver falar com Não te ver falar Com tristeza Mas sim com alegria Olha a trilha sonora É Foi tu entrar Que começou Ele não estava cantando Mas olha que legal Dentro dos dias Que a gente viveu aí Eu achei muito bacana E até comentei Com os meninos Na volta Existiram vários momentos Existia momentos De churrasco Existia momentos De diversão Os passeios Que a gente dividiu Gramado É um lugar lindo Tem muita coisa Pra ver E tudo mais Mas uma coisa Que eu comentei Com eles E que me deixou Muito feliz Eu sei Quem caminha comigo Mas eu fiquei Ainda mais feliz É ver que o brilho No olhar deles Estava naqueles momentos Em que as pessoas Iam se rendendo Eles ficaram felizes Com o passeio Eles ficaram felizes Com várias situações Mas o momento Em que a gente Viu o olho deles Brilhar Acender Era naquele exato momento Em que as pessoas Iam sendo quebrantadas Que as pessoas Iam se rendendo Se entregando E isso Mais uma vez Confirma pra mim Que eles estão No mesmo propósito Que eu Por isso que a caminhada Vai se tornando leve Não é fácil O chamado Nesse sentido Que a gente faz Itinerante E tudo mais Mas assim Fica muito mais fácil Quando a gente Divide isso Com pessoas Que caminham Na mesma direção Ali No mesmo propósito Com certeza Sabe Quando Pode falar Pode falar Pode falar Naquele momento A pista É No momento finalzinho Ali Quando tu chamou O povo Aqueles Que precisavam De um milagre Que tu disse Aquele que precisa Quem sabe Novamente Se encontrar Com Cristo Quem sabe Entregar de verdade A sua vida Para Cristo E eu olhei para trás E ficou Acho que Quatro Pessoas Naquela baica Daquela imensa Igreja A gente viu Que ficou Quatro ou cinco Pessoas lá atrás E o povo Todo veio para a frente Chorando Eu olhei Eu olhei Pessoas Derrubadas Ali De joelhos Com uma cara No corpo Orando Tinha uma Que estava até Se escabelando O choro Pela presença De Deus Que foi Das noites Claro Teve lá Na vigília Mas para mim Que impactou Realmente A minha vida Foi lá Naquele momento Que eu ouvi Falando lá Que eu pude parar Para sentar E para ouvir E ver a minha filha Também lá De joelho Debulhado No chão Vendo Jesus Falar com ela Vendo Jesus Aquebrantar ela Que ela vem passando Num processo Bem dolorido E colocou ela de pé Realmente Colocou ela de pé E assim Ali na vigília E tudo mais Há uma preocupação Como pastora Cuidando Olhando os detalhes Vê se está todo mundo Acomodado E tudo Existe uma preocupação E naquele momento Ali Na administração Na Batista Estava totalmente Focada Só na rua Todos os detalhes E ficou Mais à vontade Até para Poder perceber Muita coisa Eu não consigo Eu da onde Eu estou Geralmente ministrando Eu não consigo Perceber Muitas coisas Ali A minha frente Ali Eu me prendo A um ou outro Detalhe Mas muitas vezes É como se Deus naquele momento Me mostrasse Uma pessoa por vez Eu não consigo Enxergar Todo mundo Eu consigo Enxergar Uma pessoa Por vez Tanto é que Quando eu falo Eu falo Sempre direcionado A uma pessoa Uma única pessoa Mas é algo Muito É algo Muito Diferente Naquele momento Em que entra Aquela atmosfera É como se Tudo mudasse A percepção Muda Tudo muda E isso Fica muito Diferente Deixa eu chamar A Vânia A Vânia acabou De chegar A pastora Vem cá Vânia Ela acabou De chegar Aqui na sala Deixa eu Pôr ela aqui Ela já chegou Fazendo barulho Mandar ela Fazer silêncio Meu amor Saudade Ela quer Fogar E já me tirar Oi pastora Que bom te ver Parece assim Que a gente Pode se pegar Te dar um beijo Eu choro Eu já disse Que eu vivo chorando Não posso ver vocês Que eu vivo chorando Eu e a Lise Estou ouvindo Pelos olhos A Lise A Lise nem tem lágrima Mais pra chorar Oi amor Olha aí Fala oi filha Acabou de voltar Da escola Oi Oi amor Tu tá bem? Cachorro pequeno Ela lembrou Tu não Ela lembrou Essa corrinha aí Tá aqui contigo Vê o cachorro pequeno? Não Tá lá guardadinho Tá dormindo Eu quero ver Pera aí Pera aí Vou pegar Ela vai pegar Pra você ver Pera aí Pera aí O que você acha? Pera aí Eu tô pensando 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 Faz silêncio aí Vânia Se não Você me atrasa Vânia Faz silêncio aí Ah já voltou Ah lá Aqui É o cachorrinho Não é Chico A tia Olha lá o cachorrinho Olha que belezinha Olha o sal aqui Você lembra dele? Uhum Ah que belezinha Olha o Flávia Olha o Flávia Flávia dando o olho pra ti Olha Vamos prover um pra ti Quando tu vim aqui Vem pastor Vamos prover um pra Pâmela levar Nossa vida Eu vou conseguir um pra você levar um E ele é desse tamaninho Ele é desse tamaninho Ele vai ficar desse tamaninho Nossa não resolve não Vamos ver isso aí Apesar que desse tamanho Dá pra gente pôr no bolso Ninguém vai perceber Deixa eu soltar Pastora Oi Pra gente deixar pro pessoal Muita gente vai assistir isso aqui depois Né Vai E é Até os meninos Né Alguns deles estão trabalhando agora E E dentro Dentro de tudo que a gente viveu aí É lógico que Eu faço questão de ressaltar Que marcou muito a gente O carinho Né O cuidado de vocês Até a janela Que a gente não sabia o que que era Depois a gente veio conhecer Né Pra quem não sabe Janela Janela é a costela Assada Né Doze horas Oito horas É aquela costela Que você pega e o osso sai Sim Né E eles prepararam uma pra gente lá Mas dentro desse carinho Desse cuidado Todo que vocês tiveram com a gente aí Eu queria Eu queria que a senhora Administrasse Algo Uma palavra pra gente Né Essa live Ela nunca tem tema Ela sempre é aleatória Mas que a senhora deixasse Uma palavra pra gente Né Porque a gente Tem alguns compromissos A cumprir Aqui na região Né E queria que a senhora Deixasse uma palavra Não só pra mim Né Como pra toda a 7AC As pessoas que nos seguem Que nos acompanham aí E diretamente de gravata Aí no Rio Grande do Sul Segura aí Que eu vou pegar minha bíblia Que eu tenho uma palavra assim Tá bom E pra quem tá chegando agora A pastora Janes É a pastora Ela com o esposo Da Igreja Alma Voltauradas Lá em Gravataí Gravataí é uma cidade De 285 mil Habitantes Ali ao ladinho De Porto Alegre A gente desceu em Porto Alegre Foi ministrar Em Gravataí A gente ministrou Na sexta à noite No sábado à noite E depois numa vigília A gente voltou Às 5 da manhã Ministrou no domingo De manhã E no domingo à noite Na segunda-feira Nós estivemos Passeando Pela cidade de Gramado Né E a pastora Janes Foi a primeira pessoa Que nos recebeu lá Né Lógico Depois da Lise Com o Marquinhos Mas foi a primeira igreja Onde nós ministramos Na cidade de Gravataí Bom O que que eu gosto muito Fala muito comigo É O Salmo 125 Eu costumo usar O Salmo 125 Na minha vida Eu uso ele É Na minha vida Pessoal Né Na minha casa Na minha família E Ele fala assim Aqueles que confiam No Senhor Em Deus O Senhor São como os montes De Sião Que não pode ser Dejado Mas continua Sempre firme Como as montanhas Estão em volta De Deus Além Assim o Senhor Está ao redor Do seu povo Agora Agora e sempre Eu guardo comigo Esse Salmo É O Salmo 125 Porque aquele que confia em Deus É Ele vai prevalecer Para sempre É Eu costumo falar E pensar E usar Na minha vida Este Salmo Porque A gente é como os montes Né Se a gente se abalar Tudo acaba Eu Passei por muitas coisas Né Quem conhece a minha vida Aqui no Sul Quem conhece O meu testemunho Aqui no Sul Me conhece Onde eu ministro Em vários lugares E Sabe que eu faço Parte desse Salmo Aqui Que tudo na minha vida Eu tive que confiar Em Deus É Pastor Marcinelli Eu nunca pude É Deixar de confiar Porque antes De eu conhecer O Senhor Jesus Antes da gente Conhecer Ele A gente não confia A gente confia Em carro Cavaleiro Confia em qualquer coisa Né Tenta se apegar Em qualquer coisa Para poder Sobreviver Para poder passar Pelos maus momentos Pelo mal dia Que eu costumo dizer Né Que a Bíblia fala Que todo dia A gente vive O nosso mal dia E todos Acredito que todos Sempre vão ter Um mal dia Vão passar Pelo mau momento Vão passar Pelo uma angústia Vão passar Pelo uma tristeza E eu me apego Nesse Salmo Que ele diz Que aquele que confia Em Deus No Senhor Né São como os Montes de Sião Que vão ficar Firme para sempre Pode até se abalar Pode até sacudir Né Mas não vão se romper Não vão desabar Tem aquele momento De confiança Em Jesus Que ele é a rocha Eu aqui na minha casa Né Com a minha família É Confiamos em Deus É Tentamente Eu vou dizer para ti Porque para passar Tudo que eu passei Né Que foram Mais de 16 anos Orando pela vida Do meu esposo Eu Em Jesus É Sem me abalar Tinha momentos Tinha momentos Que eu tinha Vontade de desistir De parar Porque quando a gente Está na caminhada Sozinha É muito difícil Né Eu passei por Muitas enfermidades Eu já não tinha A mão dos pulmões Eu tinha problema De pulmão Né Eu vivia 24 horas Abaixo De oxigênio De remédios E eu ia ter que Andar com cilindro Para o resto Da minha vida E foi dentro De 24 horas Que eu disse Para o senhor Que se ele mudasse A minha vida E ele existisse E realmente Ele tivesse um propósito Na minha vida Que ele me curasse Que ele me desse vida E o senhor Me deu vida Realmente Hoje Como eu disse Eu posso respirar Eu não tenho mais Asma crônica Não tenho mais Problema de pulmão Muito pelo contrário Eu grito mesmo Falo alto Não preciso nem De microfone Porque Deus Quando ele cura Quando ele faz a obra Ele faz completa Mas foi nesse salmo Aqui Acreditando E que Que quem confia nele Ainda que se abale Ainda que se entristeça Ainda que passe Por provas terríveis Porque eu sei Mas Não se compara Como eu disse Ao teu testemunho Nada 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 Do que eu vivi Até agora Nada Do que nós Vivemos Nenhum processo Que eu consiga Viver Ou que outras Pessoas que tiveram Ali do meu lado Na vigília Que conseguiram Contemplar O teu testemunho Consegue Tem pessoas Com coisas Com casos Bem graves Na família E que me disseram E que me disseram Deus realmente Ele pode Tudo Foi algo assim Se a minha vida Com um pouquinho De coisas Que eu passei Saí Da onde eu saí Mudou a vida De muitas pessoas E muda a vida De muitas pessoas Onde eu testemunho Onde eu ministro Imagina A parte da tua vida Imagina o teu Testemunho de vida Não é que nós Mudamos pra nós É que Deus nos muda E nos cura Como tu disse Hoje de manhã Eu peguei essa palavra E eu vou fazer Um do bom É É o que aconteceu Com a gente É o que vai gerar Em outras pessoas Né Gerar fé Pessoas que estão É Cansada Parada A beira do caminho Desistiram Fizeram que nem o cego Bartimeu Não era cego Mas ficou cego De tanto problema É isso que eu consigo ver Quantas pessoas Estão assim Largo a sua vida É E caem na bebida Na prostituição Vão pra debaixo De uma ponte Vira o mendigo Porque acho que tudo acabou Né Acho que não tem Meu jeito Que tudo acabou E de repente Chega alguém Com um testemunho Forte de vida Né Que o teu testemunho Era pra estar em televisão Era pra estar em tudo Em altitude Era pra estar em tudo Né Que nem eu disse Lívia Onde nós passar Nós vamos levar Esse testemunho Lívia Onde nós passar Nós vamos Levar esse testemunho De vida Do pastor Martinelli Porque isso Levanta a pessoa Salva pessoas É o crer Né Então assim Com tudo que tu passou Com tudo que eu vivi E ao momento daquele Que tu confiar Né Tá à beira da morte Tá sofrendo Acho que não vai passar Porque eu acredito Que naquele momento De dor Que tu estava No momento que eu estava Eu pensava Que não tinha mais jeito Eu acredito Primeiramente eu disse Não tem mais jeito Pra mim não tem mais jeito A minha vida acabou aqui Minha vida destruída Né Porque eu era viciada Em caça níques Viciada realmente Nesses jogos eletrônicos Eu vendia Tudo Roubava o esposo Pra poder jogar É pior que droga Esses jogos Né E eu pensava Jogos de azar Exato E eu pensava Que não tinha mais jeito E teve jeito Pra Jesus Ele recupera o caído Ele recupera o perdido Né Ele traz saúde Mesmo Que esteja A tua história Se a gente for olhar Lá a história de Jó Jó não tinha mais jeito Também Né Não tinha mais jeito Tava É Podre Cheio de bicho Do corpo É a tua história Ô Pastor Martinelli As nossas Eu consegui ver Que é a minha E a história De muita gente Que estava dentro Da igreja Que eu conheço Que eu acompanho Que eu oro É nada É nada Dá pra te pegar O teu comunho Dá pra pegar O que tu viveu As ministrações Que tu ministrou Dá pra ir na tua página Dá pra ler o teu livro Te acompanhar E seguir o que tu seguiu Que vai atravessar Do outro lado Vai chegar com vitória Não vai Ter depressão Porque não tem motivo De ter depressão Né Que nem Lázaro Estava morto Há quatro dias Então assim Só faltou ter uma história De Martinelli Na Bíblia Né Porque é muito forte É fortíssimo demais Se a gente for olhar As histórias Que tem na Bíblia É Praticamente Tu viveu coisas piores Do que eles viveram A permissão de Deus E ele dizer assim Ó Eu tô aqui Vive do jeito Do jeito que eu quero Né Se tiver que viver aberto Vai viver Se tiver que viver Sem nada dentro Vai viver Vai viver do jeito Que eu quero Eu uso a medicina Do jeito que eu quero Pra te manter de pé Pra te manter vivo Né E eu vi tu almoçar Eu vi tu comer Eu vi tu caminhar Eu vi tu levar Uma vida normal Até mais do que a gente Né Que nem a minha mãe Disse assim Mas ele não descansou Eu disse Mãe descansou o que Ele tava muito mais bem Do que a gente Muito mais animado Do que a gente Tava tudo morto Querendo dormir Tudo cansado Nariz congestionado Com dor aqui Com dor ali Eu não vi ele dizer Nenhum momento Ai eu tô com isso Ai eu tô com aquilo Eu não te vi realmente Nem na viagem Né Nem na igreja Nem na parte da manhã Que tu acordou Saiu Já nasce Que nem dormiram Porque foi uma hora De descanso Já saíram Da vigília Uma hora de descanso Depois pra consagração O que que tu descansou Mas eu não vi Nenhum momento Isso ficou gravado Na minha memória Na minha cabeça E eu não vi tu dizer Eu tô cansado Ai eu tô desanimado Ai eu tô com dor Não Eu vi o tempo todo Tu tá ali melhor Que todos nós Do que os jovens Que estavam ali Que não tinham nada Por isso que eu digo Deus quando ele dá vigor Ele dá completo Então Eu lembro Eu lembro Pastor aqui Teve um tempo Um tempo atrás Nessa rotina De agenda E virando Foi um tempo Que a gente foi fazer Retiros de carnaval E o meu corpo Sentiu Pela primeira vez Meu corpo sentiu Porque assim Foi assim Fazia a noite Chegava a três Quatro horas da manhã Em casa Ai já saia Seis horas de novo Nem tomava banho direito Porque se tomasse banho Ia perder meia hora No banho Então Foi uma rotina Bem cansativa Foi cinco dias Eu acho Nesse período E eu lembro Quando chegou Os dois últimos dias Eu tava assim Exausto Sabe E E aí eu lembro Que eu tentava Negociar com o meu corpo Aquela dor Aquele cansaço E tudo mais E dentro de mim Deus falava pra mim assim Eu não te forjei Né Numa forma fraca Então aguenta aí Fica firme aí E tem muito mais Então Quando Quando a gente tava na vigília Ali Eu confesso que Existia assim Uma dor nos pés Existia uma dor Ali nas pernas Mas eu via Todo mundo sentar E eu não sentava Eu tive um quadro Tive um quadro muito sério De trombose na perna Né O que Deixa algumas Sequelas E tudo Mas o tempo todo Quando a perna doía Aquela voz falava Comigo lá dentro Não te forjei Em qualquer forma Né Aguenta aí Se tem mais E E eu sempre estou Eu sempre sou Eu Sempre me desafio Eu tenho que ser o último Né A dormir lá no quarto Lá mesmo Eu era o último A dormir E um dos primeiros A acordar Quando o Marquinhos Chegava lá no hotel A gente já tava lá embaixo Eu e o Jota A gente já tava lá embaixo Esperando já Porque Deus me ensinou Que não dá pra negociar Não dá pra negociar Muita coisa A gente vai entender Que não dá pra negociar Se a gente deixar Pela nossa humanidade Pela nossa carne A gente vai fracassar O tempo todo Né Então não dá pra negociar Eu lembro que hoje de manhã Quando a gente falava Eu ainda falei Né De algo que eu pratico Já tem muitos anos Que é a questão Vai ser o meu dia Então acho que Acho que tem muito Tem muito Tem muito mais a ver Com o que Jesus já falou A nosso respeito O que a gente está vivendo O que a gente está vivendo De fato Né Naquele momento A gente é muito Do momento E a gente acaba esquecendo Das coisas Que já foi falado A nosso respeito Deixa eu abrir a minha turma Aqui está chegando Eu abri a porta Senão eu não vou conseguir Falar com essa caixa O rato Pode ir lá Pode ir lá Deixa eu abrir a porta Botei pra rua É forte Eu vou dizer pra ti Ficou marcado Vai ficar Né Eu consegui Ver Que Que existe Uma fortaleza É maior do que nós Realmente Pela nossa carne Nós somos perdedor Pela nossa carne Nós somos desacreditados E se nós baixarmos a cabeça Em todos os momentos Qualquer momento ruim Qualquer momento de tristeza É perda na certa A gente vai deixar De ser usado Vai deixar de caminhar Porque A gente sabe Que o inimigo Ele luta Né Pra fazer com que a gente pare Vem chegando aí filha E E Quando a gente se depara Com alguém Com alguém que venceu Tudo Tudo Eu digo que tu venceu Tudo Dá oi aqui Olha o outro Ô filha Dá oi aqui Pro pastor Martinelli Foi direto No passarinho Sabe Então assim Eu costumo Passar pra minha família Sim Eu tô aqui Eu ouvi Fala Dá oi Paz senhor pastor Paz Deixa eu chamar uma pessoa Aqui pra ver ela Ai Pode chamar E quem? E quem? Tauane? Tauane? Oi meu amor Minha querida Tudo bom? Tô indo a roca Mas tô recuperando Então tá bom Sobrevivendo Sobrevivendo Isso aí Vem pra Minas Tô querendo Tô querendo Tô vendo Vem aqui comer um pão de queijo Vamos olhar aqui Paz Paz senhor Meus irmãos Como é que estamos Baixa aí Paz pastor Tudo na graça Paz na graça Graças a Deus Estamos chegando agora Também no batente Oi É bom Isso é bom A gente ainda tá no batente ainda Trabalhando direto Não tem inveja nenhuma Do senhor É engraçado É engraçado isso Ninguém Ninguém queria a minha vida Mas com certeza Querem aquele Mas aquele Que deu o milagre Do senhor Eles querem E eu também Olha aí Ninguém quer passar Claro Tem muitas pessoas Que não querem Né Não querem o nosso Jesus Querem só o que ele Pode dar Só as bênçãos dele Mas é aquilo que eu digo É preferível ter ele Se a gente tiver ele Tem tudo Se a gente conseguir Ter o reino dele A gente tem tudo Então Eu Sempre digo Pra minha família Aqui em casa A nossa família É É de Jesus Nós vamos conseguir um cachorro Né Então Pra gente Pra todo mundo Pra todo mundo Não tivesse na igreja Nossa Só Só Pra pessoa Entender Nossa A pessoa Nunca vai entender A gente tava ministrando Sim E durante A ministração Eu pedi Pra as pessoas Que estivessem Assentadas na igreja Pra elas pegarem O whatsapp Delas E elas mandarem Uma mensagem De áudio Pra uma pessoa Que não estivesse ali E nessa mensagem Ela tinha que falar Que amava Essa outra pessoa Né E aí falei Que essa pessoa Podia responder De três formas Não respondendo Né Ignorando Podia responder Com um áudio Dizendo que aquele amor Era equivalente E respondendo De forma escrita Dizendo que aquele amor Precisava ser trabalhado E aí a pastora Tava lá no culto E pegou o celular Mandou a mensagem Pra quem pastora? Eu mandei Pra uma amiga A minha Que é Minha manicura E minha cabeleireira E mandei Pro meu esposo E a reação Foi instantânea Vou dizer pra ti É Recebeu Bom, ele tá aqui Ele recebeu A mensagem Vem aqui amor Ele recebeu A mensagem E eu E em seguida Foi como Mandei pra ele E não demorou Ele já mandou de volta Né Eu disse que amava Que tava até Sentindo saudade E eu recebi de volta Uma Uma declaração de amor Tanto dele Como da minha amiga Ela disse Bah, eu não esperava Que tu fosse me mandar Esse Né Uma mensagem De amor Assim Muito forte Muito Só quem Pode falar E a explicação E a explicação Foi exatamente isso Fazer coisas De forma espontânea Né Sem querer Nada em troca Surpreender as pessoas Né Com algo Tão Natural Que é o amor Né Que é o amar Que é Ordem De Deus Pra nossa vida Tanto Do ser humano Pra com Deus Quanto do ser humano Pra com outro ser humano Próximo Né E é uma coisa Tão comum Tão tratada Na Bíblia E que a gente Pratica tão pouco Não faz A grande A grande moral Em cima Dessa Dessa dinâmica No meio da administração Era exatamente isso E E que bom Né Saber que Que Você pode receber Essa recíproca Né Desses dois Áudios Mas eu tenho certeza Que ali Muitas pessoas Ali Elas passaram A ter entendimento Melhor A respeito Desse amor Né Ao mesmo tempo Que a tecnologia Hoje permite A gente aqui em Minas Vocês aí No Rio Grande do Sul De a gente poder se falar Quase poder Né Se abraçar aqui Ela também Nos distanciou Dentro de casa Né Perto Das pessoas Que muitas vezes Moram Próximo da gente Com quem a gente Deveria Né Estar próximo Né Nos afastou muito A dinâmica Foi pra Pra mostrar Um pouco disso Deveriam ter Mais disso Porque Quem tava do outro lado Não esperava Né A gente não espera E a minha filha Fez a mesma coisa Fez com a minha nora E a minha nora Recebeu lá do outro lado Com um abraço Sabe assim Muito forte Pelo que a minha filha fez Pra ela Eu não esperava Né Que bom Imagina só Tu tá Não tá nem esperando E a outra pessoa Te clica e te manda Uma mensagem Às vezes tá passando Pelo momento Isso deveria acontecer Todos os dias A gente deveria Acordar pela manhã E antes de deitar Também Mandar uma mensagem Orar e pedir pra Deus Né O entendimento Pra quem mandar Uma mensagem Dessa Poderosa Que pode ter alguém Do outro lado Precisando Ouvir Vão deixar esse desafio Aqui Pra todo mundo Que assistir essa live Né Todo mundo Que assistir essa live Faz isso Né Se desafia A mandar Pede pra Deus Deus me mostra Uma pessoa Né Pra eu mandar Essa mensagem Hoje Manda essa mensagem Tá aí uma dica Da pastora Janes Aí Pra todo mundo Que assistir Esse vídeo Depois aqui Né Queria agradecer Muito pastora Agradecer Não só pela Nossa estadia Aí Mas pela amizade O carinho Que ficou Mesmo estando Muito longe Quase dois mil quilômetros Se eu não tô enganado E E Agradecer também Por estar aqui Dividindo essa live Comigo A Lizy Sempre falou Muito 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 A teu respeito Né Tenho certeza Que você Foi Foi ali Foi Essencial Né Nas batalhas Que ela Que ela Vivenciou Principalmente Nesse período Que ela colocou Esse projeto Pra ser realizado Verdade O tempo que a gente Falava Ela Ela não conseguia Falar Sem falar No teu nome E a gente Já sabia Que existia Uma pessoa Que exercia Não só O pastor Mas exercia O cuidado Sobre a vida Da Lizy Do Marcos E a gente Tem só que agradecer Pela tua vida Agradecer A tua família E dizer E dizer Que logo Logo A gente Vai estar Junto De novo Nós É que Agradecemos E agora Além da janela Né Amor Tu vai Fazer Aquele Famoso Entreveiro Gaúcho Aqui pra nós Comer o pão Agora Explica Pra nós Que é entreveiro Porque a gente Também não sabe Todas as carnes Misturadas Junta Feita num disco De arado Num fogão A lenha Aí Aí a gente A barriga Já deu uma Roncada Aqui já Eu vou acabar Adiantando As viagens Vai bacon Vai todas As carnes Linguiça E a gente Compre o famoso Cacetinho Aqui O pão Aquele Abre Bota Dentro Olha Pensa num trem Bom Arrebenta De comer Sim Então Vamos ficar Te devendo Aqui A gratidão É minha Da minha Família Foi honra E pra mim Foi o que Poderia acontecer Na minha vida Nesses anos Todos Foi conhecer Te conhecer 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 A tua família Conhecer A tua filha Que é um presente Vivo de Deus Né E conhecer Toda essa banda Esses meninos Que eu costumo dizer São lindos São lindos Por dentro Eles transmitem Amor Paz E aquilo que eu te disse Aonde vocês passarem É amor Que vocês transmitem São pessoas São curadas Né Pelo que Por vocês Não Pelo conjunto Né Cada um Tem a sua essência Todos eles Têm a sua essência E todos eles São diferentes Nenhum deles São igual Né E a Lise É o nosso pacotinho Desse Tamanizinha Aqui do sul Né A Lise É uma filha Que Deus me deu Ela disse Eu não vou conseguir Eu disse Tu vai conseguir Porque tu é forte Eu disse pra ela Tu é pequenininha Mas o teu Deus Ela é o da vizinho Exatamente E tem uma força E hoje ela sabe Que tem essa força Dentro dela Ninguém segura Essa menina Ninguém segura Essa menina Essa menina Vai voar muito também A obra Na vida dela É grande E ela precisou Foi um presente Vocês Como ela disse Foi um presente Pra nós Muita gente aproveitou Mas pra minha família E pra família da Lise Ficou marcado E nós não vamos esquecer Não vamos conseguir Ficar longe Nunca Né E aqui A gente só mata Saudade Pra uma grande Preparação Que tá vindo Aí pro ano 2022 Eu creio Eu creio Deus falou Tá falado Né E vocês pegaram Mulheres guerreiras Aqui nessa terra Eu e a Lise E com certeza Vão estar Vão estar debaixo Debaixo das nossas Ações Debaixo das nossas Consagrações Aqui pela vida De vocês Amém A Rose Vai colocar vocês Lá no grupo De intercessores Do nosso projeto Nós vamos Tá lá A gente vai ter Intercessores Pelo Brasil Tudo Vocês fazem parte Desse time Aí também Nós vamos Tá junto Aí orando Também Amém Pastora Vamos dar um sorrisão Aqui pra gente Fazer um print Dessa live É bom Suado aqui Vamos lá Sorrisão Aê Pastora Mais uma vez Obrigado Deus abençoe Deixa o nosso abraço Em todo mundo Da igreja Né E em breve A gente vai dar Esse abraço Pessoalmente Eu vou transmitir Eu ao marco Das minhas pregações Hoje na igreja É o telefone Eu vou ficar com Liga aí Pega agora Liga aí Pra alguém Amém Deus abençoe Pastor Fique com Deus Beijo Tchau 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 Tchau